Oi gente, tudo bem com vocês? Estou de volta para mais um teste. Essa semana eu lancei lá no Snapchat um desafio ou uma votação, enfim, para vocês que seguem a gente lá ajudar a escolher qual produto gostaria de ver nesse vídeo aqui que a gente está gravando hoje. Eram vários produtos diferentes, chocolates, produtos lançados nas Olimpíadas, chicletes, enfim, e o kit escolhido foi esse daqui que está no título, né? Todos os produtos vocês já sabem, vou mostrar já já. E aproveita, se você não segue a gente por lá no Snapchat, a gente está tentando trazer conteúdos novos por lá, então é arroba testa para mim, segue lá. E se você não deu o joinha nesse vídeo ainda e gosta desse tipo de produto e gosta dos nossos vídeos, aproveita para dar aí de uma vez e ajuda tanta gente e a gente agradece muito. Vamos começar então? O primeiro é esse Fini aqui, o Ursinhos Zero Açúcar. Eu adorei ver esse produto nas prateleiras, porque quem já viu eu testando Fini por aqui, tem vários vídeos, estão todos linkados aqui embaixo para quem não viu ainda, sabe que eu gosto muito desse tipo de produto, mas ao mesmo tempo eu sempre reclamo do açúcar, enfim, ou alguma coisa assim. Então, achei bem legal. Eu já trapaceei, já experimentei uns, então vai ser mais para mostrar para vocês como é e qual vai ser a minha reação aqui na frente, mas mesmo assim é um produto que, ó, merece o joinha aí de vocês no vídeo. É um formato já bastante conhecido, né, esse Ursinho. Eu já rasguei aqui bem, ó, embalagem. Deixa eu tentar pegar. Tem várias cores, ou seja, né, vários sabores, porque cada cor de doce finho é um sabor diferente. E aí são essas quatro. E a Fini é meio pobre nesse sentido, as embalagens, porque normalmente nem tem o sabor. Deixa eu ver se eu encontro aqui. Ah, laranja, framboesa, maçã verde, morango, pêssego e banana. Nossa, muita coisa, né? Mas não tem tanta cor aqui assim, então não sei se tem todos esses sabores. Enfim, vou experimentar uma aqui com vocês. Tão fofinho que dá até dó, né, de morder. Peraí, experimentar, hein? Novo. Caramba, todos têm um sabor. Hum. Ah, tem um vermelhinho que eu peguei aqui. Moram, com certeza. Esse laranjinho aqui foi o que eu mais gostei. Laranja mesmo. E ele é o mais ácidozinho e eu gosto muito disso em doce. Então, justamente isso que eu mais gostei nesse ursinho aqui. Eles são bem ácidos, então pra quem gosta de doce ácido, por mais que não tenha aquela açúcar, né, aqueles doces famosos aí da Fini que são considerados mais ácidos, esse aqui ficou bem ácido justamente por não conter açúcar. Eu gostei muito. A textura dele é a mesma coisa, não mudou nada. E realmente eu acho que a única coisa que mudou de verdade aqui é que ele ficou um pouco mais ácido e que ele não tem açúcar, né. Enfim, vale muito a pena experimentar, principalmente quem ama essas gordices aqui e não quer ficar comendo açúcar o tempo inteiro. E continuando a nossa saga aqui de Fini, agora é esse espaguete. Eu não sei se é tão recente, mas eu nunca tinha visto pra comprar e comecei a ver recentemente algumas pessoas falando aí, comentando no Instagram, e aí eu achei interessante comprar pra testar também, né, já que eu nunca testei. Esse aqui fala que é ácido, então, nossa, acho que eu vou amar com o ácido, de verdade. Por falar em Instagram, quem não segue a gente aí, se quiser seguir, é arroba a testa pra mim também. Então, eu tô aqui abrindo esse pacote, né, vai lá, curte, segue lá, gente. Corte não, segue. Meu Deus, tem farmácia de espaguete mesmo, né. Ah, olha, é todo froncadinho, inclusive. Parece uma bola de açúcar. É, mas ó, ele tem um negócio de parecer um monte de macarrão cozido. É, esse daí eu nunca coloquei, não. Nossa, que pobreza de ideia aí. É sabor morango, e é bem ácidozinho mesmo, esse açúcar. E eu achei interessante, porque esse formato dele aqui, por ser mais fininho, eu achei bem diferente de outros finis, que são morango também. O que você achou? Tá, que você experimentou aí? Idêntico ao regaliz tradicional, só que com um formato divertido. Ah, eu não achei idêntico, não. Eu achei que o fato de ele ser mais fino... Eu acho que a pessoa não come muito esse regaliz, eu como muito. Eu com muito esse regaliz pra mim. Eu achei diferente, eu achei que o fato de ele ser um pouquinho mais fino... Eu ia falar mais fino, de novo. O fato de ele ser um pouco mais fino, acabou modificando um pouco. Enfim, mas quem já experimentou, quiser me contar aqui embaixo o que você achou, acho que é legal. Gostei também. Nossa, só tem filme bom aqui hoje pra comer. E pra finalizar, são essas novas balas aqui, da Butter Tops. Grego, sabor iogurte tradicional e frutas vermelhas. Vamos ver. Eu amo essas balas, tem umas já muito famosas, que o Herbert pode colocar a imagem aqui do que eu tô falando. Que é chocolate com... Ah, enfim. Eu te mostro as imagens. É, vai se levar no trabalho. Vamos ver se essas aqui são tão boas quanto essas que vocês vão ver aqui do lado. Eu ia reclamar falando que o pacote não era bem dividido, mas é assim. Porque eu não tava conseguindo ver tudo isso. Porque eu achei que tinha muito mais de um sabor do que de outro. Frutas vermelhas, a embalagem... Tem um pouquinho de vermelho. E a tradicional, mais azul e branca. Tem um pouquinho de vermelho. Hum... 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 Tem cheiro mesmo. Hum... Ela tem um recheiozinho com sabor de frutas mesmo, alguma coisa pelo menos que lembra. Morango ou algo assim. Não deu pra mostrar porque ela é meio dura. Então, acho que todo mundo que conhece esse tipo de bala sabe que ela acaba tendo um recheio. E outra coisa que eu não gosto de ficar mordendo, igual eu fiz aqui. Eu prefiro ficar comendo ela por um tempo, porque depois o recheio fica até mais molinho, fica mais gostoso. Mas é boa. Por fora, eu acho que é leite. Ou é sabor iogurte, né? Porque fala iogurte. Não, caramelo de leite com recheio. Então é esse mesmo. Leite por fora. E aí por dentro tem o recheio de grego, né? Iogurte. Muito boa essa de frutas de arroz mesmo. Vamos ver a tradicional. Bem branquinha. Bonita até essa cor. Essa aqui é a minha sensação. Aqui eu peguei uma bala de leite, coloquei na boca e depois eu coloquei uma colherada de iogurte grego. Porque é exatamente isso. E só fica um pouco mais doce, óbvio, que o iogurte grego. Porque eu acho que o iogurte grego acaba sendo um pouco menos sem açúcar, pelo menos as que eu já consumi até hoje. Porque tem o doce da bala. Mas é bem gostosa. Minha preferida é a de frutas vermelhas, porque realmente ela é super diferente. Mas essa aqui é boa também. Pra quem gosta de bala de leite aí, ó. Super pedida. Então foram esses produtos de hoje. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. E quem não segue a gente ainda lá nas nossas redes sociais, aproveita pra seguir. Estão todas aqui. Eu acho que, em essência, é tudo testa pra mim, né? É arroba, testa pra mim ou... Testa, testa, testa. É, tudo testa pra mim. E quem quiser me seguir também é Fabi de Almeida, lá no Instagram. Eu ia falar no Enfim. A mania do Enfim. Se vocês gostarem da ideia de participar aí, ajudar a gente a escolher os produtos para os próximos vídeos, comentem aqui embaixo que a gente cria mais desse tipo de desafio, enfim. Eu não sei como chama isso. Quem quiser sugerir um nome também é legal. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau.